Como acabar com a preguiça para treinar? Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo aqui no canal, chegando com mais um conteúdo top sobre corrida de rua pra você que segue aqui o canal da Corrida Inteligente Ussar, tá? Hoje o recado é pra você que vem com preguiça aí nos treinos, você que vem procrastinando, que vem adiando seus treinos de corrida então fica comigo até o final desse vídeo porque esse recado vai te ajudar em muito mas antes de iniciar com o nosso conteúdo de hoje, de fato, eu quero te pedir pra você já deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal tá certo? Tem muita gente que tá assistindo os vídeos, não tá se inscrevendo vamos fortalecer o canal, aumentar o número de inscritos pra que o YouTube possa divulgar essa mensagem pra mais e mais corredores e mais pessoas que vão fazer parte aí da comunidade Corrida Inteligente tudo bem? Então vamos lá Adeus preguiça eu quero iniciar aqui o conteúdo falando sobre essa questão do ciclo do sucesso o que seria isso? à medida que você vai treinando, você vai sentindo os benefícios daquele treino tá? Isso vai fortalecendo a sua consistência nos treinos vai fortalecendo assim, a sua aderência mesmo, o seu compromisso ali com a corrida você vai atingindo suas metas, as suas metas e você vai cada vez mais reforçando esse ciclo do sucesso o que que acontece que a pessoa que tá com preguiça ela não tá treinando de forma consistente então ela não vê evolução cada treino pra ela é um recomeço a respiração é difícil ganhar o ritmo é difícil completar o treino é difícil então ela acaba procrastinando treina um dia, não treina outro treina um dia, não treina outro e essa questão da preguiça vai ganhando força tá bom? Então assim, ciclo do sucesso você traça uma meta começa a treinar em prol daquela meta vai ganhando confiança durante o processo durante os treinos sentindo o benefício dos treinos de tudo aquilo que você tá fazendo atinge a meta e aí você repete todo o processo esse seria o ciclo do sucesso e eu quero te apresentar aqui três pontos, tá certo? que vão fazer você entrar no ciclo do sucesso acabando assim com a preguiça exterminando de vez a preguiça da sua vida dos seus treinos de corrida então vamos lá o primeiro ponto é a organização e eu coloquei aqui elimine as barreiras o que é que esse primeiro ponto quer dizer? pra você acabar com a preguiça e entrar no ciclo do sucesso você precisa ter organização com relação assim aos materiais aos equipamentos do seu treino tá bom? se você vai levar uma garrafinha de água se você vai levar pro seu próximo treino de corrida um case ali pra colocar o celular coisa desse tipo vamos por exemplo na prática aqui dessa questão da organização imagina que você vai treinar amanhã cedo tá? e aí você acorda quase no horário ali do treino faltando 15, 20 minutos e você tem que ver qual é o tênis que você vai usar qual é a roupa que você vai usar aonde tá sua garrafinha de água aí você tem que procurar pra encher essa garrafinha de água pra descer e de fato treinar olha quantas barreiras iniciais você tem pra cumprir aquele treino então assim vamos supor que você acordou não tem nada organizado aí você pensa qual tênis eu vou você já perde de 5 a 10 minutos ali só pensando no qual tênis vai usar vai lá procura o tênis acha com qual roupa eu vou treinar vai lá procura a roupa e acha onde é que tá minha garrafinha de água por exemplo aí você vai procurar a garrafinha pra encher tudo isso te desmotiva tudo isso faz com que seja mais fácil você pensar assim poxa tem tanta coisa pra eu resolver hoje o meu dia vai ser complicado tem tanta coisa no trabalho pra resolver eu vou deixar esse treino pra amanhã e aí você acaba procrastinando você acaba fortalecendo essa questão da preguiça então assim tenha organização procura eliminar essas barreiras iniciais do seu treino tá bom organizar os equipamentos que você vai usar tênis roupa garrafinha de água se você já deixa tudo isso encaminhado na noite anterior ao treino ou se você vai treinar de tarde e você já deixa tudo isso organizado pela manhã isso facilita a sua vida facilita você ir lá e cumprir um treino tá bom outra coisa ajuste do treino saiba o que vai fazer então assim eu percebo que os meus alunos eles tem uma aderência maior nos treinos tá bom em todos os projetos que eu tenho relacionado a corrida tanto aluno de personal tanto os alunos da comunidade Corrida Inteligente os alunos que treinam comigo via planilha pelo seguinte eles já iniciam a semana sabendo o que vai fazer tá então assim poxa essa semana eu tenho três treinos de corrida tá os alunos que treinam com planilha por exemplo eu já envio sempre no domingo então ele já sabe no domingo qual vai ser o dia de treino longo pra ele se organizar tá bom com relação a equipamento e com relação também brecha no horário ali qual vai ser o dia de treino de tiro por exemplo que ele vai sair mais cansado então ele deixa ali eu costumo colocar o treino de tiro pra um dia que não seja muito puxado no trabalho dele pra que ele possa de fato cumprir ali aquela carga de treino do dia tá bom qual vai ser o treino que vai exigir um colchonete ou algum equipamento ou alguma coisinha então assim quando você tem o ajuste do treino e você sabe o que vai fazer por exemplo numa semana tudo isso facilita você chegar lá e cumprir tá bom e chegar lá e executar o treino e a medida que você vai executando lembra aqui do início você vai fortalecendo você sai desse ciclo da preguiça e você entra no ciclo do sucesso que é onde todo corredor deve estar tá beleza e aí o último ponto seria o seguinte micrometas e eu coloquei aqui como se fosse uma escadinha cinco quilômetros três quilômetros dois quilômetros sessenta polichinelos então assim quer treinar quer de fato sair dessa questão da preguiça tenha toda semana uma micrometa vamos supor que seu objetivo é correr cinco car então assim poxa essa semana a minha meta é cumprir sessenta polichinelos um exemplo tá bom você tá iniciando um ciclo de treino e a meta é você cumprir sessenta polichinelos então todo dia você vai acordar tá e você vai executar ali um determinado número de polichinelos pra que chegue no final da semana você tenha cumprido isso daqui cumprir isso daqui a próxima meta da outra semana seria você correr dois quilômetros então você vai se programar olha como as coisas se encaixam ajustar o treino você sabe que tem que correr dois quilômetros você vai se programar ali dividir esses dois quilômetros no dia da semana tá bom já separar todos os materiais que você vai usar e chegar lá e cumprir então olha como essa questão da micrometa sempre quando você coloca uma meta semanal por exemplo sessenta polichinelos você já sabe o que você tem que fazer você já se organiza você tá entrando no ciclo do sucesso e aí você tá abandonando cada vez mais a preguiça tá bom então esse era o recado que eu queria passar pra vocês tá são três pontos super simples de entender agora você tem que entrar em ação você tem que de fato colocar isso em prática pra você sentir na pele essa evolução pra você sentir na pele tudo de bom que esse ciclo do sucesso pode gerar pra você e você possa treinando estar treinando cada vez mais e melhor tá bom e aí pra finalizar o vídeo eu quero te deixar aqui com um convite no primeiro link da descrição você vai ter acesso a três dias na minha comunidade de corrida o que é essa comunidade de corrida lá dentro você vai ter acesso a toda semana três treinos sobre corrida de rua tá bom você vai ter acesso a outras aulas sobre micrometas organização então eu tô te dando três dias pra você que chegou até o final do vídeo clica no primeiro link da descrição faz seu cadastro tá bom e vem experimentar por três dias a comunidade corrida inteligente e o SAH é um projeto que eu tenho bem bacana sobre corrida de rua e lá dentro você vai encontrar esse conteúdo de forma mais detalhada que vai estar te ajudando mais e mais a abandonar a preguiça aí nos treinos de corrida tá bom valeu espero que você tenha gostado do vídeo tchau